Boa tarde, bem-vindos a todos a esta nossa última sessão do ciclo destes webinários sobre preservação de sítios web com um especial destaque para a área da arte e da arte contemporânea. Este ciclo de webinários, como sabem, escreve-se dentro de um projeto mais vasto que temos vindo a desenvolver a Fundação Call School Banking através da Arquiteca de Arte e o Arquivo.pt e dirigido à comunidade de agentes na área da arte portuguesa contemporânea e que, de grosso modo, vamos dizer que visa, digamos, trazer para estes contextos da arte portuguesa contemporânea as questões que se ligam à informação que é produzida no âmbito da web e à sua preservação e à sua acessibilidade em termos de futuro. Portanto, trata-se aqui, sobretudo, de garantir condições para não perder uma memória portuguesa contemporânea que é, obviamente, fundamental para fazer um retrato atual e futuro do que é a ação ou do que são os comportamentos e as realizações da sociedade portuguesa neste domínio. Não se trata de uma visão, digamos, arquivista no sentido depreciativo da palavra, ou seja, não nos preocupa apenas a questão de garantir, e ainda assim essa preocupação já é substantiva, mas e é o que não nos preocupa apenas garantir a preservação dessa informação, preocupa-nos garantir também que ela é acessível e utilizável pela geração contemporânea e pelas gerações que se lhe vão seguir. Ora bem, e é no âmbito dessa preocupação que se inscrevem estes ciclos de seminários que temos vindo a realizar e que já estamos particularmente satisfeitos com a receptividade que as pessoas têm tido na presença a estes seminários. Estava a dizer que é nesse sentido que se inscrevem estes seminários enquanto formas de difundir o conhecimento e de promover o interesse e algumas competências básicas nesta questão do que é que é preservar sítios web, do que é que são alguns requisitos para quando se produz, se produzir de forma a garantir que, a melhor garantir que eles são preservados no futuro e portanto que essa memória continua, que foi o tema do nosso webinar anterior a este e portanto nós achamos que, para já, medida apenas pela receptividade, pela vossa receptividade, nós achamos que estes objetivos têm, que eu enunciei relativamente aos webinars, têm pelo menos as condições necessárias para poderem ser completas. Bom, então o webinar de hoje é o último desta série e nós selecionamos para este webinar dois subtemas, se quiserem. O primeiro, que vai ser feito, ou que vai ser tratado através de uma intervenção da nossa colega Rita Sepa, que é uma bolseira que tem estado a trabalhar connosco neste projeto e que vos vai dar mais alguma informação sobre a metodologia que nós implementamos na sua elaboração e os resultados que chegámos até agora, serão provavelmente lembrados que nos outros webinars a minha intervenção começava sempre por relembrar a existência deste projeto e os seus objetivos e achámos que, no último webinar, fazia sentido, digamos, ultrapassar um bocadinho esse nível da enunciação, que era aquele que eu usei, que é aquele que eu usei nos dois últimos webinars e dar-vos a ideia do que é que metodologicamente fizemos, porque achamos que, enfim, que eventualmente pode ser proveitoso para outros projetos da mesma natureza e os resultados que até ao momento obtivemos. A segunda parte, a segunda parte vai ser uma intervenção com um bocadinho outro tema do Ricardo Basílio, que versará sobre, digamos, instrumentos tecnológicos que podem ser usados por qualquer um e que permitem a constituição, se assim o entenderem, do vosso arquivo pessoal da web. Claro que aqui, e no que diz respeito a esta temática da arte portuguesa contemporânea, o que nos interessa, obviamente, é que o arquivo .pt seja o repositório central de toda a informação, é um serviço público, é um serviço que nos garante a preservação desta informação ao longo do tempo. No entanto, não quisemos também deixar de, digamos, vos dar a informação necessária para que, querendo, digamos, fazer um vosso arquivo pessoal, que pode não ser só sobre a arte de portuguesa contemporânea, mas pode ser basicamente sobre qualquer assunto que vos interessa, ou que seja da vossa área profissional, puderem fazer um arquivo pessoal. Posto isto, eu passava então a palavra à Rita Sepa, que vos vai dar alguma informação sobre a metodologia que temos seguido na elaboração deste projeto e os resultados que até agora chegámos. Obrigado, Rita. A palavra é tua. Obrigada, Paulo. Podia só que verificassem, por favor, se conseguem ver a minha tela. Conseguimos. Conseguimos, Rita. Está em tela cheia, sim? Sim, sim, está em tela cheia, sim. Perfeito. Então, muito boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Rita Sepa, como o Paulo disse, sou a Bolsa de Investigação no âmbito da Infraestrutura Rocio, que é gerida pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Esta apresentação vai centrar-se, sobretudo, na descrição do desenvolvimento desse projeto intitulado Para Sempre. Esta plataforma resulta do encontro de missões de duas organizações, como já vimos anteriormente, o Arquivo.pt e a Biblioteca de Arte e Arquivos da Fundação Carlos Rubenken. Tem como finalidade principal contribuir para a preservação de páginas web no âmbito da cena artística nacional atual. Dentro deste, organizou-se então um plano de trabalhos em quatro fases. Numa primeira fase, procedemos então à identificação e seleção de artistas, galerias e projetos relevantes no panorama português contemporâneo. Numa segunda fase, repartida em dois momentos, partimos para a análise da participação de um primeiro universo relacionado com a web e das colhas realizadas pelo arquivo .pt. Depois houve um alargamento dessa recolha, análise e melhoria da qualidade e da informação que é preservada. Numa terceira fase, existe a difusão do conhecimento sobre a preservação digital da informação na web e de requisitos para a publicação de informação que é preservável. E na última fase, a apresentação dos resultados de uma forma sistemática e estruturada que será feita através de produtos de informação que serão disponibilizados em breve. Em relação à primeira fase, nós seguimos alguns critérios na seleção destes artistas, dos quais eu vou passar a enunciar de seguida. Então, em primeira instância foram identificados 63 elementos, identificados pela doutora Ana Brata da Biblioteca. Dentro destes temos 25 artistas portugueses que são consagrados, 47%, temos 17 galerias nacionais, 27% e 21 projetos de relevo em atividades no ano de 2020. Numa segunda fase, adicionaram-se 573 artistas que são pertencentes à coleção moderna da Fundação Calusco-Venckian e à coleção de livros de artista e adição independente relativamente à coleção de arte da Biblioteca. Da seguida, somaram 663 artistas, esta fase ainda está em curso, dos quais 96 são galerias, 529 são novas iniciativas. Dentro destas, elas vão desde estruturas cooperativas, bienais, trienais, editoras independentes, entidades culturais diversas, oficinas e estúdios, museus, fundações e coleções de arte e outras plataformas que são transdisciplinares e sempre relacionadas com a arte contemporânea e assediadas em território nacional. Então, como disse, os principais critérios relativamente à segunda e terceira fase são principalmente os apoios que foram atribuídos pela DG Artes no ano 2018 e 2019, as galerias participantes no Bairro das Artes, a Rateria Cultural da cidade de Lisboa, as principais coleções de arte a nível nacional, coleção António Cachola, coleção de arte contemporânea da FLAD, Fundação Elidio Pinho, PLMJ, a coleção de arte do Museu Nacional de Arte Contemporânea, no Chiado, coleção de arte e fotografia contemporânea do Novo Banco, coleção de arte portuguesa da Fundação EDP, os artistas mencionados na Revista Contemporânea e Geradores. Depois, incluímos também os participantes na ÉDIT, a Feira de Edições de Lisboa, o Festival dos Espaços de Artistas de Lisboa e a Feira Gráfica. Incluímos ainda a coleção da Fundação Bienal de Arte de Serveira e da Fundação de Serralos. Em termos de residências artísticas, consultámos a informação na plataforma InResident do Porto e na LAR Lisboa, acolhe artistas em residência. Consultámos ainda a lista de obras de arte contemporânea que foram adquiridas pelo Estado em 2019 e 2020, o Mapa das Artes, o Museu Coleção Brardo, o Prémio Novos Artistas da Fundação EDP e o Prémio Sona e Mídia Arte, a Rede de Artes e Ofícios de Lisboa, que se encontra online, a CETEC Livros e Fotografias e, finalmente, a Underdogs Gallery. Portanto, no fundo, o ponto de partida para este projeto foi o conhecimento e a experiência da Biblioteca de Arte e Arquivos. Num segundo momento, acrescentou-se a informação que é proveniente da coleção moderna da Fundação Colustro-Bengen e de livros de artista e edição independente da Biblioteca. E, numa terceira fase, procurou-se, então, alargar esta seleção, partindo dos critérios que eu citei anteriormente, de modo a tentarmos alcançar uma representatividade que fosse o mais alargado possível. De qualquer forma, nós estamos sempre disponíveis, se tiverem algumas sugestões que se venham a revelar importantes, para o panorama artístico nacional contemporâneo. Nesta segunda fase foram, então, identificados 63 elementos, como vemos aqui, dos quais 25 são artistas, 17 galerias e 21 outros projetos. Após uma análise inicial, percebeu-se que só dois artistas é que não possuíam nenhuma presença ativa na web, em 2020, e, sendo assim, foram encontrados 191 elementos, entre os quais 54 sítios web, 49 páginas de Facebook, 45 de Instagram, 12 no LinkedIn, 11 de e-mail, 6 no Twitter, 6 no YouTube, 6 blogs e 2 páginas de Pinterest. No fundo, em termos de preferência, nós percebemos que no campo das redes sociais encontramos, sem dúvida, o Facebook em primeiro lugar, o Instagram em segundo e, em terceiro, o LinkedIn, surpreendentemente. Importa ainda ressalvar que, no final da tabela de preferências, encontramos o Twitter, o YouTube, o blog e o Pinterest no final. Destes 60 sítios web e blogs que foram encontrados e que estão ativos, 32 apresentam a indicação do copyright, 24 os respectivos webmasters. Entre estes, encontramos 36 domínios em .com, 12 em .pt, 5 em .org, 4 em .net, 1 em .me, .com.pt e .info. Numa segunda fase, percebemos então que o arquivo .pt tinha recolhido 56 páginas, ou seja, 17 de artistas, 17 também de galerias e 20 de outros projetos. Portanto, após esta primeira fase de investigação e análise da quantidade de recolhas e da sua periodicidade, nós conseguimos perceber que existe uma amplitude nas recolhas efetuadas pelo arquivo .pt, que rondava os 93%, o que é muitíssimo positivo. Em relação à efêmera, que são produtos específicos disponibilizados em PDF, via isso ou online, por exemplo, press releases, olhas de sala, cartazes ou catálogos, nesta primeira fase nós encontramos 17 sítios web que possuíam estes documentos. O arquivo .pt conseguiu recolher 337 press releases e 179 cartazes, folhas de sala e catálogos não conseguimos obter de nenhum. Em termos de periodicidade, fizemos uma avaliação com base nestes valores, ou seja, uma recolha regular, que consideramos regular, é feita de 3 em 3 meses, por norma, uma recolha considerada irregular é anual e uma recolha muito irregular será menos do que uma vez por ano. Tendo em contexto a primeira fase, a média que conseguimos apurar é de 2,53 em 3. Após esta primeira fase, conseguimos perceber que existem alguns problemas principais nesta recolha, são problemas a nível geral, não são problemas a nível nacional, como percebemos. Eles situam-se basicamente dentro destes dois grandes grupos, ou a ausência de um mapa de conteúdos ou de metadados, ou as tecnologias e formatos são muito específicos e pouco normalizados, e por isso não é possível existir uma recolha. Ou há dificuldades na recolha, na verdade. Vejamos então alguns exemplos destes problemas. Portanto, como vemos, a recolha não é feita na sua totalidade. Então, ainda dentro desta segunda fase, conseguimos perceber que temos mais elementos identificados, como vimos anteriormente, que neste caso são 598 artistas, que foi o grupo específico que aumentou nesta segunda avaliação. Portanto, os 25 iniciais, juntámos os 573 da coleção do Winkian. Percebemos que apenas 347 possuem uma presença ativa na web em 2020, portanto, uma redução bastante grande. Tendo em conta a soma destes dois itens, destas duas etapas, obtivemos então os 948 elementos, entre os quais encontramos 236 sitios web, 282 páginas de Facebook, 231 no Instagram, 58 no LinkedIn, 47 no Gmail, 16 no Twitter, 20 no YouTube, 56 blogs, e 2 no Pinterest. Portanto, aqui voltamos a encontrar o Facebook no lugar cimeiro das preferências neste universo artístico, o Instagram igualmente na segunda posição, mas aqui em terceiro lugar surge o blog, ao invés do Vimeo. Convém ressaltar que esta avaliação se centra apenas nos artistas, e não nas novas galerias ou outras entidades, que ficará para uma terceira fase. Então, dos 292 sítios web e blogs que foram encontrados, 113 apresentam copyright, e 51 identificam os respectivos webmasters. Entre estes, contamos então com 216 dominios em .com, 28 em .pt, 22 em .net, 15 em .org, 4 em .bifo, 2 em .eu, 1 em .me, .com.pt, .de e .nl. Após esta primeira fase, encontramos então 176 páginas que foram recolhidas pelo arquivo .pt, dos quais somámos então 139 artistas. Portanto, no fundo, após uma primeira etapa em que existia uma amplitude de recolhas, que como vimos era de 93%, aproximadamente, que era bastante positivo, nesta segunda fase em que os números aumentaram exponencialmente, a soma das duas etapas, esta amplitude passa, ronda os 60%, portanto, 10 no fundo. Em relação aos produtos de informação específicos, que são disponibilizados, como já vimos online, em .pdf ou via ISO, encontramos mais 27 sítios web ou blogs que possuem este tipo de informação. Aqui neste caso, só conseguimos recolher um cartaz e três catálogos, portanto, folhas de sala e press releases não foi possível encontrar em recolhas. Em termos de periodicidade, mantivemos a mesma avaliação e constatámos aqui, nesta segunda etapa da segunda fase, uma média de 2.55 em 3, portanto, uma redução de 0.2%, ligeira redução. No fundo, o balanço que fazemos desta fase 2, que ainda não está concluída, é que o arquivo recolheu cerca de 176 sítios web e blogs, portanto, 70% daquilo que conseguimos inventariar, que são pertencentes a 139 artistas, 17 galerias e a 20 outros espaços. Contudo, fica a faltar a recolha de páginas de nomes tão importantes, como vou citar apenas três, a Cristina Ataíde, Eduardo Neri ou Luiz Noronha da Costa, entre outros. Esta terceira fase prende-se sobretudo com a realização deste ciclo de webinares, que foram realizados em três dias diferentes, desde abril a julho de 2021, via Zoom. Estes webinares de acesso aberto pretendem difundir o conhecimento sobre a preservação digital, tentar garantir que a produção de conteúdos web seja feita em condições preserváveis, alargar o conhecimento sobre o projeto para sempre e refletir sobre a importância do arquivo.pt entre outros assuntos paralelos de que temos vindo a falar. Por fim, pretende-se apresentar todos estes resultados dos artistas, espaços e galerias que foram selecionados ao longo destas três fases que temos vindo a estudar, através da criação de um instrumento de divulgação que seja organizado de forma sistemática e estruturada e que vai ser disponibilizado em breve. Portanto, no fundo, resta-me sumariar os objetivos futuros para este projeto, que neste caso é o alargamento quantitativo e qualitativo dos conteúdos recolhidos no arquivo.pt, que está em processo, e a criação de novos produtos de divulgação e informação sobre a preservação da arte portuguesa contemporânea na web. E aqui falamos de uma plataforma que seja acessível, que seja inclusiva, que seja aberta a todos, pesquisável e sobretudo útil ao utilizador final, que consideramos serem, no fundo, todos os agentes desta comunidade, que vai desde artistas a curadores, a galeristas, a museogos, a investigadores, a bibliotecários, enfim, entre outros. Até ao público em geral que esteja interessado nesta temática, obviamente. E contamos para isso com a ajuda de todos. Obrigada. Vou passar então a palavra ao Ricardo Basílio. Desculpa. Obrigado, Rita. Obrigada. Passávamos agora ao Ricardo. Eu acho que ele também vai falar um bocadinho disso, mas não sei antes se eu vos destacar que o alargamento que perceberam que foi feito ao universo de recolhas já existentes no arquivo.pt dos agentes desta comunidade, por um lado, e por outro lado, a melhoria das próprias recolhas, é um processo que o arquivo.pt está a desenvolver e neste momento há também esta dimensão, ou seja, nós não ficámos apenas por identificar que as questões existiam, mas estamos a fazer, a desenvolver um conjunto de ações para, digamos assim, ultrapassar essas questões e alargar a informação que está disponível e que estamos a começar a tratar também como a Rita disse. Ricardo, podes começar quando quiseres. Muito boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. Eu preparei uma apresentação eminentemente para a TITA, que se chama Arquivar ao Web Faça-Você-Mesmo, atualizada para o ano de 2021, porque isto há dois, três anos era ligeiramente diferente, sinal que as ferramentas mudam. Preparei uma apresentação para 30 minutos, uma grande parte dela é tutorial e não sei qual é a vossa relação com os tutoriais. Eu gosto muito de usar tutoriais para aprender novas coisas, portanto, e é isso que vamos fazer e reforçando, em primeiro lugar, a ideia que o Paulo então já sublinhou, que é o arquivo.pt como repositório preferencial para os sítios web. Sítios web guardam-se no arquivo.pt porque é uma estrutura pública, é da Fundação para a Ciência e Tecnologia, porque é uma infraestrutura aberta, significa que se colocarmos lá as coisas, elas continuam de certa maneira a ser nossas, portanto, continuam a poder servir a comunidade se lá estiverem guardadas. E, portanto, ter sempre esta referência e eu em cada apresentação que faço em contextos diferentes surpreendo-me que muitas pessoas nunca tinham ouvido falar do arquivo.pt, nem sabiam que a web se podia gravar de uma forma tão próxima de nós para já tendo um arquivo nacional como o arquivo.pt ou através de ferramentas que se podem usar como é como o que vamos fazer hoje. Portanto, o objetivo ao fim desta meia-hora é que toda a gente tenha ferramenta e conhecimento para gravar uma página web se assim o entender para o seu arquivo pessoal num formato normalizado e em alta qualidade. Eu expus esta agenda que está um bocado longa, mas é porque eu explicitei os casos. Vou falar como é que fizemos a curadoria dos sites de arte e depois os casos que eu apresento nesta aplicação. Vou mostrar como é que se instala esta aplicação chamada Archive Web Page, como é que se grava uma página, duas páginas ou mais, como é que se descarrega, como é que se grava páginas de Facebook, vídeo de YouTube, blog e como é que isto pode ficar localmente no computador. Vou fazer no final uma referência para quem quer gravar sites inteiros, mas é apenas uma grande referência. Adiante. Uma referência a esta recolha especial que fizemos dos sites de arte. É uma recolha especial, significa que as recolhas normais do arquivo são genéricas para toda a web portuguesa e só quando nós identificamos um conjunto pequeno de sites é que se pode aplicar um esforço maior a esse conjunto e isto aqui foi o que nós fizemos identificámos e usámos um software de recolha de alta qualidade ou seja com mais profundidade que vai a todas as páginas do site que não tem limites de tamanho e reparem como é bonito digamos assim como é interessante ver o painel de sites portugueses sobre arte e esta ação sobre conjuntos de sites relacionados com uma área específica como os da arte é algo muito interessante em que o arquivo pode ajudar as organizações a obterem uma gravação com maior qualidade inclusiva deste enorme site que tem imensos autores isto é quase um portal mas que conseguimos ir a um autor específico e até conseguimos com esta recolha de alta qualidade recolher fichas individuais de determinada obra de determinado autor coisa que nunca seria possível numa recolha genérica da web portuguesa que tem alguns limites como podem entender porque aplicamos esta metodologia a mais de um milhão de sites e não seria possível recolhê-los tão bem continuo aqui a mostrar-vos como é interessante e como de facto vale a pena prolongar a vida desta produção web que os sites e os artistas de arte portanto e os artistas produzem para ser comunicado através da web portanto contem sempre com um arquivo para isto e enviem os vossos sites e os vossos links chamem a atenção para aquilo que não foi preservado a Rita falou nos blogs por exemplo aqui temos um caso de um vídeo aqui eu já sei o resultado o vídeo foi gravado mas aconteceu que depois para fazer reprodução houve um problema de reprodução temos estas questões de diálogo com a tecnologia que está sempre a mudar mas eu penso que havendo uma ligação entre a comunidade dos artistas e o arquivo poderemos melhorar muito o estado de preservação dos sites e aqui vou partilhar um pouco como é que se fez esta curadoria a Rita peço desculpa vou voltar atrás a Rita falou na identificação dos sites e eu baseei-me no trabalho dela para como curador digital identificar esses sites e ver se ele estava no arquivo para depois ter esta ação que eu vos mostrei há pouco como veem tem ali na coluna H as diversas tipologias de sites se é do blogspot se é do youtube se é outra merecem uma metodologia uma estratégia específica para os gravar por exemplo este este blogspot já ficou gravado em 2021 já foi resultado desta nossa ação sobre os sítios web portanto identificar é fundamental identificar o tipo de site as necessidades específicas da tecnologia que cada site precisa para ser guardado os instagrams os facebook os twitter uns que se conseguem gravar outros que não se conseguem os websites o website é aquele formato é aquele é aquele objeto mais comum da web mais mais normalizado e desses desses nós temos de facto muitas recolhas enquanto do facebook que é um sistema mais fechado e de outras plataformas não tem mais nada portanto usem o arquivo contem com o arquivo e no âmbito desta colaboração com a Globinkian o caminho está ainda mais facilitado então vou partir agora para esta ferramenta que se chama webrecorder.net é assim o endereço é lá que encontram o que vão necessitar para instalar é uma ferramenta de gravação da web em alta qualidade portanto de gravação pessoal da web no próprio computador uma ferramenta que foi desenvolvida a partir de 2015 nos Estados Unidos nós conhecemos os desenvolvedores a equipa eles têm mesmo este objetivo de que toda a gente consiga gravar a sua página eu vou mostrar aqui rapidamente como é que se faz a instalação isto é uma extensão para o Google Chrome portanto mal abrimos tem ali em destaque Archive Web Page é assim que se chama Archive Web Page é uma extensão para Google Chrome portanto instalo abro o Google Chrome no meu computador e imediatamente instalar já estamos habituados a instalar extensões não sei qual a vossa relação com a instalação de extensões mas esta é muito útil e vale muito a pena instalo e a partir do momento que instalo mas demora cerca de um minuto depois posteriormente podem remover mas a partir do momento que instalam só têm que torná-la visível ali na barra de tarefas ali com um pin pronto já está visível e agora é só entrar é só entrar na extensão no Google Chrome Archive Web Page no sinal da casinha não no page desta extensão é uma interface muito simples que tem cá em cima o cabeçalho desta extensão e aqui é onde eu vou criar uma pasta onde vou guardar as gravações que eu fizer aqui criei teste 1 criei uma pasta teste 1 só para exemplificar e uma vez que tenho esta pasta criada para lá dentro colocar as minhas gravações basta colocar aqui carregando naquele botão de gravar que por acaso é azul é colocar aqui o endereço que eu quero gravar e damos início à gravação fazemos tudo como no arquivo da web como o arquivo .pt ou o maior arquivo do mundo em o internet archive gravamos armazenamos e depois reproduzimos vamos ver como é que isto se faz primeiro gravar uma página com a extensão archive webpages no google chrome é muito simples eu vou repetir algumas coisas ao longo da minha apresentação significa que acho muito importante primeiro já tenho a extensão instalada clico ali archive webpages abro e o caminho é abro a extensão vou para a um page desta extensão é ali naquele sinal da casinha e agora vou criar uma pasta para guardar aí o meu conteúdo vou chamar-lhe teste 2 e o nosso teste 2 vai ser gravar uma página com a extensão uma página única gravar apenas uma página portanto criei a pasta e agora vou começar a gravar a página e eu no âmbito desta apresentação escolhi um sítio web que tivesse a ver com arte neste caso foi a Bienal de Serveira tenho-se o sítio web eu vou usá-lo como caso para exemplificar como funciona esta aplicação bastou colocar lá o endereço o conteúdo descarrega no meu browser e a partir do momento que descarrega no meu browser como podem ver a página está gravada nada mais do que isto posso voltar lá ao botão da extensão e até parar a gravação e depois disto ver o resultado da minha gravação como veem foram 9 MB 164 RLs uma página única gravada este é o caso mais simples de de uma gravação vou agora mostrar como se gravam várias páginas reparem esta é uma é uma aplicação que grava clique a clique portanto cada clique que eu der vai dar origem a uma nova gravação vou repetir entrar ali clicar naquele símbolo da casinha entrar dentro da extensão vou criar outro teste vou chamar-lhe gravar várias páginas uma pasta em que vou gravar não uma mas três páginas ou quatro e vou gravar no site da Bienal de Serveira vou gravar várias páginas bastando para isso dar vários cliques é um clique de cada vez o que eu clicar fica gravado e o que eu não clicar não fica como vê bastou descarregar já está ali a dar sinal que há conteúdo a descarregar no meu browser agora vou dar vários cliques vou dar um clique e aguardo que o conteúdo descarregue no meu browser vou dar um outro clique e o conteúdo voltará de novo ao meu browser vou dar um outro clique e o conteúdo voltará a descarregar no meu browser descarregando assim várias páginas e ficando gravadas para este exemplo chegaram estes três cliques eu vou parar a gravação e como veem já obtive aqui nos resultados uma quantidade maior 12 megas 29 carregados 4 páginas 413 URLs portanto 413 ligações isto é muito interessante e eu agora vou ver o resultado para ver o resultado como isto é uma aplicação que ela própria reproduz vou ali clico como viram aqui neste vídeo tem quatro páginas e se eu clicar vou ver se ficaram bem gravadas ou não portanto eu verifico imediato se ficaram bem gravadas então vamos lá ver esta ficou gravada mas a página sobre ficou gravada o outro clique que eu dei foi sobre mas vou clicar aqui por exemplo outra que eu não cliquei não cliquei não ficou gravada e esta é a lógica de gravação do arcaivo web page muito bem vamos passar à fase seguinte e esta aqui vou demorar-me um pouco mais até faz sentido há pouco a Rita sublinhou que as páginas do Facebook são um meio privilegiado para os artistas fazerem a sua comunicação do ponto de vista da gravação que é também mais difícil por isso vou demorar-me mais vou demorar neste caso para aí uns 5 minutos muito bem gravar páginas de Facebook a página de Facebook é uma página na vertical aqui vou tomar o exemplo da Bienal Terveira que tem a sua a sua página de Facebook eu criei como curador digital uma conta do Facebook exclusivamente para testar como é que isto funcionava não associei ninguém e claro nós sabemos que o Facebook é um engariador de ligações e um explorador de ligações porque esse é o seu modelo de negócio neste caso eu estou dentro da minha conta do Facebook vou criar uma pasta como mostrei há pouco para gravar só este caso do Facebook coloco ali o link da página do Facebook da Bienal de Cerveira e depois vou esperar que a página comece a descarregar e veem que a página estando eu logado vai começar a descarregar e vai descarregar à medida que eu for fazendo o scroll down portanto à medida que for rolando a página porque no Facebook os conteúdos descarregam à medida que eu vou que eu vou descarregando que eu vou rolando a página há aqui um botão que eles criaram esta equipa de desenvolvimento que é o piloto automático em vez de eu andar com o rato a fazer o rolamento vertical da página há um piloto automático que faz essa função e portanto é possível deixar a página correr e os postos vão ficando gravados digo-vos já como comentário que depois estes postos que nós gravamos poderão ser reproduzidos posteriormente eu vou parar entretanto aqui a gravação se é possível reproduzi-los posteriormente é preciso estudar bem esse caso na comunidade internacional ligada aos arquivos da web discute-se muito isso agora vamos ver o resultado do que obtivemos página de Facebook que eu gravei nem sempre é possível reproduzir a página fora do contexto ou passado um tempo o Facebook não facilita esse processo neste caso neste contexto isto já é uma página do passado como estão a ver tem uma data anterior consegui reproduzir pelo menos os os postos que me aparecem em primeiro lugar e até o lugar em que eu fiz o scroll down em que eu relei a página verticalmente há aqui um processo interessante que eu quero transmitir é muito importante gravar e fazer o download tem ali os botãozinhos para fazer o download fazem o download do fecheiro que vem dos formatos eu vou dizer-vos só depois vamos tratar disto depois o AQZ e o ARC ou o WARC que é um formato standardizado e nós conhecemos todos o PDF o WARC e a menos conhecida mas é este formato continuando a trabalhar no Facebook segundo caso do Facebook na minha opinião e do ponto de vista do arquivo nós não é o nosso foco gravar as páginas do Facebook mas a gravar ou a obter alguma coisa do Facebook seria há também a possibilidade de gravá-las de fora para dentro ou seja sem fazermos login fui eu que saí da minha conta e tal como nós vamos na rua e podemos tirar uma foto ou a fachada de um prédio há muitas coisas que no Facebook se vêem de fora para dentro o Facebook deixa visíveis é o que eu estou a fazer nesta altura criei uma pasta para este exemplo e vou introduzindo simplesmente o link da página de Facebook da Bienal de Serveira fora da minha conta reparem que o conteúdo vê-se apenas tem este incómodo deste deste banner e deste retângulo que nos convida a entrar no Facebook mas eu não sou obrigado a entrar e posso correr posso correr os postos e desta maneira fica uma gravação do conteúdo sem nós termos entrado na conta do Facebook e sem estarmos sujeitos às ligações a outros utilizadores isto é um segundo caso que eu já experimentei e é uma outra forma de abordar a gravação mas como eu disse deixo à consideração isto é apenas uma hipótese e para a minha gravação deste caso sempre a mesma coisa e agora vou repetir é muito importante vermos o resultado mas também é muito importante ir lá aqui temos aqui o resultado que é uma página só de Facebook que de facto ficou no meu computador mesmo sendo fora de uma conta e eu posso sempre clicar como fazia na web viva e responde-me bem estão a ver uma abordagem possível ao Facebook que pode ser útil eu pelo menos eu gravei as páginas das eleições dos candidatos à presidência da república e o que gravei consegue-se encontrar boa prática descarregar para o meu computador os fecheiros que guardei em dois formatos em formatos standardizados que depois é possível reproduzir mais tarde novo caso gravar YouTube a gravação dos vídeos do YouTube também é outra questão em que a tecnologia do YouTube vai sempre à frente da tecnologia de gravação vou demorar-me também aqui cinco minutos e então no Facebook entramos como sempre na extensão arcaivo web page vou criar uma pasta para gravar um vídeo do YouTube e vou colocar o canal YouTube da Bienal de Cerveira quando eu entro acontece-me isto e eu não estou logado no Google portanto estou fora da conta do Google o conteúdo é descarregado e eu vou mostrar-vos tal e qual vai acontecer à maior parte de vocês eu comecei a gravar julguei que estava a gravar e afinal não estava reparei que não estava porquê? e isto é um lixo que é uma questão que é preciso resolver vão ali mas há um link que ajuda a resolver o problema é simples para gravar os vídeos do YouTube têm que remover deste link que eu estou aqui a mostrar das apps do Google Chrome que estão ativas por defeito têm que remover a app do YouTube foi esta a solução e a recomendação que nos deram os desenvolvedores desta extensão eu já fiz isto este vídeo depois vai ficar disponível podem ver como é que funciona remover a extensão de YouTube a app YouTube do Google Chrome e agora vamos ver se funciona ou não coloquei o vídeo a gravar e os vídeos são conteúdo que temos que correr que temos que fazer play para que ele descarregue no nosso browser porque é assim que o YouTube funciona o YouTube não vem de uma vez para o nosso computador é dado aos bocadinhos então o ideal para gravar vídeos do YouTube é abrir os vídeos e deixar que eles corram e como veem à medida que os vídeos vão correndo vão sendo descarregados no nosso computador isto é uma forma interessante de preservar os vídeos no seu contexto no contexto em que foram publicados uma coisa é guardar o MP4 numa pasta outra coisa é guardar o MP4 embebido numa página ou no próprio canal YouTube de uma organização que os publicou em determinada data neste caso eu quero gravar mais mais um vídeo abri como nova tab e deixo o vídeo correr e como veem o processo é o mesmo vou abrir ali aquela janelinha formativa do lado direito superior para verem que estou a deixar o vídeo correr os conteúdos estão a carregar no meu browser e é este o processo de gravação o processo de gravação em alta qualidade atualmente baseia-se em browser não basta puxar os fecheiros todos é necessário é necessário que ele passe por um browser porque é através do browser que nós temos acesso aos conteúdos vamos ver o resultado 116 MB vamos ver se ficou guardado ou não guardei dois vídeos como veem então vamos ver se está reprodutivo se conseguimos vê-lo já é um vídeo do passado como veem eu do meu lado estou até a ouvir o som do vosso lado não estão porque não estou a partilhar o som mas funciona perfeitamente e agora não esquecer esta outra recomendação que estou a dar que é gravarmos fazendo o download para o nosso computador nos dois formatos que eles nos dão Wark e o AQZ que é um zip para voltar ao princípio é sempre ali no cabeçalho desta aplicação vou passar para a demo no seguinte que é gravar um blog eu aqui estou a pensar no blogspot mas não é a única plataforma de blogs isto porque neste levantamento de sites nós temos 40 blogs de artistas do blogspot que publicaram no blogspot e para gravar o blogspot é preciso uma estratégia um pouco diferente porque se formos pela estratégia convencional peço desculpa eu o anterior há coisas que nos escapam as imagens não ficam então vou mostrar-vos cá está vou gravar o primeiro da lista e o último por ordem alfabética daqueles que identificámos de Agostinho Gonçalves e da Galeria de França e portanto vou criar uma pasta para eu para este exemplo o teste 7 de gravar um blog e agora já sabemos basta colocar o endereço do blog e começar a gravar nesta aplicação Archive WebPage deixo que os conteúdos descarreguem e atenção é preciso gravar as imagens em tamanho grande reparem quando eu passo errado por cima o link da imagem isto é uma imagem que na verdade está numa biblioteca do blogspot portanto está numa espécie de um servidor à parte numa localização à parte se nós não abrermos essa localização para que o conteúdo descarregue no nosso computador as imagens não vão ficar gravadas é por essa razão que quando vão tentar ver um blogspot que está no arquivo.pt às vezes guardamos o conteúdo de texto mas o conteúdo de imagem ou outro não ficou gravado por isso é esta a estratégia para gravar um blog é preciso saber o link dos postos mas também o link das imagens temos que os identificar e por outro lado não nos podemos alargar muito agora vamos ver ver o resultado ver como está muito melhor agora temos algo que funciona e vou mostrar-vos agora o outro blog que vos tinha dito da galeria em que já temos aqui é um blog maior e não podemos estender-nos muito para tudo para onde o blog aponta para os blogs que este blog segue temos que limitar temos que focar muito a nossa gravação naquilo que nos interessa então o que eu propunho e recomendo para gravar algo que tem muitas páginas é abrir nova tab abrir nova tab abrir nova tab e assim nós vamos controlando as páginas que gravamos eu aqui estou a dar alguns cliques para mostrar essa dinâmica de gravação controlada de várias páginas de múltiplas páginas sem perder o fio à meada da nossa gravação como vê rapidamente consegui gravar e no foco que eu coloquei eu vi que gravei aquilo em que eu não cliquei não fica gravado é sempre a regra vou voltar ao princípio da minha da minha extensão e vou voltar à recomendação que é fazer o download para o meu computador já vamos longe na nossa demonstração eu agora vou vou mostrar-vos e insistir nesta ideia a importância de gravar reproduzir o que gravamos no archive web page podemos lá voltar sempre ao nosso à nossa extensão e rever a nossa biblioteca de gravações mas neste caso o que eu recomendei foi que descarregássemos para o nosso computador foi o que eu fiz é que isto é o que fomos descarregando são ficheiros normalizados que funcionam num arquivo .pt no internet archive estes ficheiros funcionam lá se nos enviarem estes ficheiros gravados e se não tiverem conteúdo privado se o conteúdo for público são ficheiros possíveis de serem integrados no arquivo .pt já agora digo-vos que o que nos interessa são estes últimos WArc são os ficheiros normalizados que interessam aos arquivos da web os de cima é uma espécie de zip onde os desenvolvedores desta extensão colocaram material subsolente material a mais para funcionar compatível com esta aplicação archive web page é uma aplicação muito boa que tem outras valências por exemplo tem um amigo a quem quer mandar os ficheiros mas ele não tem nem quer instalar a aplicação neste caso enviam este link estas ferramentas que esta aplicação tem em que eles próprios disponibilizam em linha um site em que podem fazer apelado para lá os ficheiros e liem e liem estes ficheiros portanto estes ficheiros são interoperáveis e podem ser são os ficheiros de preservação da web que vamos poder ver daqui a 50 anos 100 anos esperemos porque há uma comunidade internacional a suportá-la eu aqui eu não vou deter neste slide depois vão poder acedê-lo na apresentação que ficará disponível esta evolução do projeto e é um projeto que tem um apoio da comunidade internacional ligar ao internet arcaio portanto é confiável e como vêem eu mostrei no princípio que o arquivo gravava armazenava e reproduzia e o interessante desta aplicação é que tem estas valências grava armazena no nosso computador ou onde nós quisermos no repositório institucional porventura permitindo-nos reproduzir o que gravámos fora do contexto original é gravado num ficheiro normalizado num formato normalizado WArc como vos tinha dito armazenado nesse ficheiro e eu aqui acrescentei esta palavra só porque às vezes é vista quer no endereço do arquivo .pt quer no que é o ebec que é basicamente o nome que damos ao software que lê as páginas que reproduz as páginas preservadas portanto convido-vos a a conhecer tudo isto esta forma standardizada e séria de gravar a internet e aquela referência final que eu tinha dito pessoas disseram mas o meu site tem 500 páginas eu agora vou clicar 500 vezes por isso recomendo-vos este software da mesma equipa de desenvolvimento que fez o Archive WebPages que desenvolveu o BrowserTrix que é um webcrawler portanto é uma ferramenta que grava um site inteiro de uma vez de uma forma mais automatizada a desvantagem é que exige alguns passos não digo de programação mas de uso avançado de software e de computador nomeadamente utilizar linha de comandos e nem toda a gente está à vontade para isso mas conhecendo e sabendo que as pessoas têm estas necessidades nas organizações e às vezes têm pessoas que podem ajudar nessa perspectiva eu recomendo e apenas estou a fazer um comentário enquanto passa este vídeo recomendo esta ferramenta para quem quer ter essa forma mais automática para sites inteiros em vez de ser só para uma página e usar a mesma tecnologia que permite tudo e eu aqui não me vou deter mas isto como vêem e eu aqui experimentei a gravar a página vou só passar um pouco para a frente da FCCN e nesta altura o que está a acontecer é que o operador o operador digital pode estar de braços cruzados a assistir à gravação automática e até acompanhar no terminal a gravação automática dos links de um site inteiro neste caso da FCCN onde reside este serviço do arquivo .pt portanto o browser tricks esta recomendação que vos deixo e que também é compatível com os arquivos da web e que podem ser integrados no arquivo podem ser usados fora do contexto conclusão grave conteúdos em formato normalizado ifmwark reutilize e analise em contexto local o que guardou contribua juntamente com os arquivos da web para a preservação da memória histórica muito obrigado estamos sempre para o dispor para qualquer coisa que seja necessário então abrimos agora o espaço para a intervenção dos nossos dos nossos participantes há aqui algumas questões aqui o Daniel já foi respondendo presumo falta uma pergunta em direção a uma pergunta se usarmos um anotador de vídeo cujo sistema se assemelha à legendagem de filmes em que a anotação é feita no app embora o vídeo anotado só ocorra no próprio sistema é possível fazer a gravação desse vídeo sobre o qual se fez a anotação há muitos conteúdos que descarrega no browser e que o arquivo web page grava por exemplo likis internos e tudo tudo aquilo que passa por HTTP ele grava é testário eu não tenho a certeza agora esses conteúdos claro que depois a recolha já são conteúdos que não são só públicos portanto já não entra no âmbito do arquivo da web geral porque já tem conteúdos privados pronto é assim o que o Ricardo teve aqui explicar é que cada pessoa pode arquivar para o seu próprio computador por isso na prática pode guardar onde quiser quando os conteúdos são guardados pelo arquivo.pt são guardados no data center que está na avenida do Brasil tem um data center dentro do laboratório nacional da engenharia civil e depois nós fazemos cópias em cassete que são enviadas para o porto são guardadas num cofre e são feitas as cópias também nos Estados Unidos portanto depois fazemos múltiplas cópias dos conteúdos mas aqui a ideia é que cada pessoa autonomamente possa criar arquivos normalizados que depois pode distribuir pode por exemplo guardar no seu próprio computador mas também pode enviar para o arquivo.pt e nós fazemos mais uma cópia do conteúdo porque por vezes os conteúdos aparecem e desaparecem da web muito rapidamente e só com a colaboração da comunidade que deteta que há um conteúdo que potencialmente vai desaparecer de pressa é que conseguimos guardar esta informação por isso é que esta ferramenta também é muito importante para que qualquer pessoa consiga usar e aqui temos um caso por exemplo do caso dos eventos de arte em que a Rita conseguiu fazer aqui um trabalho espetacular de encontrar uma série de sites que ainda existem mas se calhar houveram eventos que apareceram e desapareceram e nem sequer deixaram rastro e nós nem sequer à data de hoje temos qualquer referência para o facto de eles sequer terem existido ou seja nós nem sequer sabemos que eles existiram agora vamos imaginar que alguém envolvido neste evento naquela data ou por exemplo à data de hoje vai criar um evento e quando o site está lançado ou é criada a página do Facebook cria logo um arquivo pessoal ou institucional isto é muito interessante mesmo que o evento depois desapareça a pessoa pode até achar bem eu não quero que esteja público ainda mas daqui a uns tempos vou dar o arquivo .pt pronto e pode fazer isto sim podemos e tanto que estas ferramentas este software funciona no arquivo .pt ou seja o arquivo .pt não desenvolve software mas usa e muito bem o software mantido pela comunidade internacional e por estes projetos e então o webrecorder.net está integrado no arquivo .pt por exemplo para completar as páginas para fazer algumas gravações especiais e portanto só não está é desta forma e com esta e com esta aparência de extensão archive web page mas o mas o software que se chama o PYWB PYWB portanto o software de gravação da web funciona no arquivo .pt Daniel confirma se esta pergunta técnica corresponde à minha resposta tu já usas mais jargão técnicos informáticos estás todo estagado eras no bibliotecário tão bom agora estás feito informático fala informatique mas pronto tenho que falar com vocês não é é culpa é nossa então mas acho que podemos levantar um bocadinho o véu que nós estamos a preparar um serviço que está quase pronto que se chama save page now ou seja nós vamos criar uma página em que os utilizadores podem ir ao arquivo uma página uma função em que os utilizadores podem ir lá e gravar uma página diretamente no arquivo mas aqui pronto a ideia é que fica gravada no arquivo não fica guardada no computador dos utilizadores portanto complementam-se este archive da web archive web.page é para os utilizadores fazendo os seus arquivos pessoais podem ser o que eles quiserem atenção reparem numa coisa com o arcavo arcavo.page imaginem que vocês estão numa internet trabalham em determinada organização e estão numa internet e vocês têm lá documentos que gostavam de guardar os documentos estão em formato html em formato web mas é só dentro da vossa internet ou seja não são públicos vocês podem criar com esta extensão arquivos da vossa internet ok depois provavelmente não vão enviar para nós ok porque são conteúdos de acesso restrito mas isso dá-vos o poder de guardar a informação de acesso restrito que por exemplo com o arquivo .pt mesmo com esta ferramenta do safe page now nós nunca vamos fazer nem o queremos fazer porque queremos só guardar informação pública de acesso aberto mas a ideia é sim em breve nós podemos nós vamos ter o safe page now que é parecido é muito parecido com o arquivo web.page e já temos adaptadores sugerirem que os utilizadores podem sugerir websites para serem todos guardados eu gostava só de já agora destacar aqui uma questão que eu acho que é relevante referenciar e que é a seguinte assumir este trabalho mesmo que ainda digamos num contexto pessoal e de eventuais interesses sejam eles de natureza profissional ou de lazer significa assumir também uma responsabilidade de gestão de todo este processo individualmente porque obviamente estamos a falar em que a informação é muito dinâmica não é e portanto tem acrescentes tem retiradas etc e portanto quero dizer com isto que para manterem se quiserem fazer um um arquivo pessoal desta desta informação vão ter que assumir também a responsabilidade de o atualizar periodicamente não é e portanto isto é uma responsabilidade digamos de gestão que decorre de queremos fazer isto não é obviamente que é exatamente aquilo que o arquivo.pt faz quer dizer não se faz uma recolha não se faz uma recolha no momento X e essa recolha fica para sempre só essa recolha não é portanto o arquivo.pt enquanto serviço faz recolhas periódicas que vão atualizando a informação conforme ela vai evoluindo num projeto pessoal como falámos aqui hoje se eu quiser obviamente manter a informação sobre como é que essa essa informação vai sendo atualizada ao longo do tempo terei que montar um processo qualquer de periodicamente ir aos mesmos sítios e fazer novas recolhas que me permitam ter depois o histórico das da evolução dessa dessa informação portanto é algo que assim pode servir para uma situação pontual eu quero muito recolher aquela informação porque é aquela que me interessa que está ali mas de uma abordagem mais de longo prazo digamos exige algum empenhamento e algum trabalho e tempo para nos dedicarmos a isto pronto isto é uma questão sensível é importante salientar que nós preservamos os conteúdos mas não tomamos postos dos conteúdos ou seja os conteúdos são dos seus autores um autor se quiser apagar o que é que seja da sua posse da sua propriedade intelectual basta solicitar a remoção do conteúdo do arquivo portanto mas por definição um arquivo nós por nossa iniciativa nunca apagamos nada por definição um arquivo não apaga a nossa ideia é preservar temos a dificuldade muitas vezes de selecionar a informação que queremos guardar mas nós só eliminamos informação se os tentores do conteúdo assim o solicitarem portanto o nosso objetivo é que os autores da web de conteúdos na web tenham também o direito à memória o direito a que suas obras sejam preservadas para a memória futura começar a guardar a partir de agora é basta ir ao arquivo .pt sugerir sugerir um site e nós começamos a guardar a partir do momento que a pessoa sugerir ao website espero ter endereçado a questão pronto tenho aqui uma questão tenho o histórico das mudanças do meu website no X tem como fazer esta gravação eu posso responder e não sei se estou entendendo mas tem um site o X faz o login dentro da plataforma o X e lá dentro tem o histórico das alterações que fez será isso? é experimentar e não sei como é que o archive web page vai interagir com a plataforma Wix que é uma plataforma de edição e publicação de sites em que tem uma parte de utilizador e por vezes essa ligação entre o archive web page e o como vemos no caso do YouTube em que havia lá aquela questão que só tínhamos como remover lá umas coisas é a questão mesmo de experimentar essa parte se conseguir que a sua interface de utilizador dentro da Wix consiga ser gravada pelo archive web page sim é possível é só experimentando ver se fica gravado e uma vez gravado descarrego os fecheiros para o seu computador só mesmo experimentando eu acabei por dar assim uma resposta que não é bem resposta mas de facto a resposta só experimentando peço desculpa porque é sempre aquela questão de gravar algo que está a público ou de gravar algo que não é público por exemplo eu mas é uma questão muito interessante realmente mas por exemplo sim claro, claro e faz todo o sentido por exemplo eu há tempos eu queria gravar um site de maneira completa e era um site público acho que era da 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 Assembleia Distrital de Lisboa que já não existe acho que era assim que se chamava e então portanto depende das plataformas e da forma como permitem ou não que este acesso automático de uma aplicação de uma extensão como o Archive WordPage é permitido ou não a pergunta é muito interessante porque agora estava aqui a pensar por exemplo alguém que tem um Wordpress tem uma versão atual de uma página do Wordpress e não quer reverter para uma das antigas mas se for através da interface de administração consegue ver versões anteriores de uma determinada página e com o Archive Page consegue gravar aquelas versões para o seu computador sem nunca as publicar até pode ver uma versão anterior depois mostra a previsão da página guarda eu nunca tinha ocorrido mas é muito interessante realmente isto é muito interessante esta questão por isso é que estes webinários são engraçados há sempre pessoas que com o seu contexto trazem casos de uso novos então eu tenho uma pergunta para a Rita Rita quando acabar a tua bolsa quem é que tu achas que devia continuar o teu trabalho a nível de instituições profissionais porque tu estás a fazer aqui um trabalho excelente e exaustivo mas depois há-des de fazer outra coisa não é e era muito importante como o Paulo diz que isto fosse mais sistematizado para que daqui a uns anos não estarmos outra vez a testemunhar grande parte da produção artística nacional não foi arquivada quer dizer o meu objetivo seria continuar pelo menos esta esta terceira fase da arte portuguesa contemporânea continuar com o projeto mesmo em termos de investigação fora da bolsa eventualmente ou em doutoramento portanto estou a gostar imenso do projeto portanto o objetivo é continuar mas realmente é uma questão Daniela é uma questão muito importante não sei mas realmente seria útil que não se perdesse o trabalho e que se continuasse a preservar a arte portuguesa contemporânea não é? o que eu posso dizer é que do nosso lado da Fundação de Carlos Lubenca nós esperamos reunir algumas condições para não provavelmente poder fazer o trabalho que a Rita tem feito connosco porque a Rita trabalha connosco e com o arquivo .pt como ela já explicou no contexto de um projeto e de uma bolsa no âmbito de um projeto e portanto pode estar a tempo inteiro dedicada a este projeto não não quero aqui dizer que possamos garantir para todos sempre uma pessoa dedicada completamente a esta a manutenção deste projeto mas está na nossa perspectiva garantir pelo menos o mínimo da atualização possível deste projeto ao longo do tempo porque uma das coisas com que iremos ficar no final é com digamos uma estrutura interligada de páginas web que descrevem especificamente cada um destes sites que depois ficará disponível e pesquisável ao público em geral e que remeterá obviamente para as páginas arquivadas no arquivo .pt de cada site web ou de cada blog ou outra coisa qualquer e obviamente para nós também não queremos que o serviço seja montado até ao final deste ano eventualmente toda a gente aplauda e depois nunca mais se olho para aquilo e passar três anos já não vale muito portanto não posso garantir a mesma intensidade não é do trabalho e da investigação que a Rita tem vindo a fazer pelas razões que já expliquei mas também não queríamos deixar cair completamente digamos este processo porque isto também corresponde a uma preocupação que do ponto de vista da Boteca da Arte enquanto Boteca especializada e que se assume como tendo a missão na sua missão o domínio da arte da arte de beleza moderna e contemporânea digamos esta preocupação já vem connosco a alguns aninhos e portanto não queremos deixá-la cair costuma-se dizer que a União faz a força e eu sugeria aqui que se calhar se mais Botecas de Arte Nacionais ou Internacionais juntassem este esforço e esta iniciativa que a Boteca da Arte da Fundação Carlos Coulomben que iniciou e que mostrou que é uma colaboração que é execuível e que tem bons resultados talvez fosse mais fácil nós preservarmos o nosso património artístico portanto eu deixo o convite claro que os artistas são os produtores de arte que têm um papel fundamental em preservar as suas obras mas a Boteca de Arte e os botecários no geral os profissionais da informação têm por definição o papel na produção do património por isso vamos tentar puxar aqui mais bibliotecas de arte ou não para se juntarem à Fundação Carlos Coulomben e ajudarem também certo Paulo? Certo belíssima ideia belíssima ideia belíssima ideia é isso mesmo temos que tentar essa via também Sim senhor então Ricardo mais alguma coisa? queríamos dizer mais alguma coisa? Não é só dizer que estamos como do ponto de vista da curadoria digital prontos para esclarecer qualquer dúvida e essa parte não tecnológica do cidadão comum está ao alcance de uma pessoa como eu que sou das bibliotecas portanto eu posso ajudar nesse aspecto outras questões mais técnicas eu reencaminho para a parte da equipa do arquivo falta falta dizeres uma coisa que é o questionário de satisfação com este webinar se pudesses por aí o chat eu não tenho aqui disponível mas agradecemos sempre os vossos comentários construtivos além da vossa avaliação sincera deste webinar os vossos comentários construtivos são muito úteis e pronto uma vez que este webinar o último webinar deste projeto eu gostava só de deixar aqui uma mensagem final que este projeto e este ciclo de webinars na nossa opinião foi um grande sucesso e gostámos muito e se calhar no futuro vamos pensar em outros temas para os outros webinars nós temos portanto estes webinars que nós fizemos agora estão em linha com o nosso com o nosso plano de formação que está disponível em arquivo.pt barra forma mas podemos vir a criar outros webinars e também deixamos aqui o apelo à comunidade se quiserem sugerir outros temas relacionados com a preservação da web podemos então agora também fazer um novo ciclo com as vossas sugestões esteja à vontade porque acho que isto é um modelo a repetir e a propagar para outras instituições se tiverem interessados Este é um caso que quer demonstrar como gravar documentos públicos que foram colocados no Google Drive este é o exemplo do site da Assembleia Distrital um organismo que já não existe Assembleia Distrital de Lisboa e que deixou públicos na web documentos no Google Drive mas aconteceu que o arquivo ao gravar o site da Assembleia Distrital de Lisboa não conseguiu gravar estes documentos públicos no Google Drive como podem ver colocando apenas esse endereço na web viva eles ainda estão acessíveis para quem quiser consultá-los a questão é como gravá-los e a solução é Arcaivo Web Pages portanto vou criar uma pasta só para este teste e ver se consigo gravar ou não um documento público na Google Drive coloco lá o endereço que eu quero gravar e parece que está a carregar mas será que está mesmo a gravar vou verificar não está nem começou a gravação e quando eu tento começar a gravação diz-me que há aqui um problema a resolver um problema é esse que tem uma solução dada pelos desenvolvedores deste Arcaivo Web Pages que é muito simples vamos às apps que o Chrome controla e removemos do Chrome neste caso neste endereço Chrome dos pontos barra barra apps removemos os docs e removemos também o Google Drive posteriormente podem voltar a adicionar estas apps isto é só para efeitos da gravação no Arcaivo Web Pages e agora sim vamos colocar o endereço do documento público da Google Drive que queríamos gravar a ver se funciona como veem está a recarregar 4 MB 31 URLs uma página foi o documento que nós gravamos posso terminar a minha gravação e boa prática adquirir para o meu ambiente local para o meu computador vendo primeiro se está tudo bem se não estiver gravamos outra vez mas dizia adquirir descarregando para o meu arquivo web pessoal este documento que será de muito interesse podemos ou não gravar conteúdos atrás de login numa plataforma de gestão de conteúdos como por exemplo o Wix ou o WordPress ou o Jomla sim podemos para uso pessoal e privado porque primeiro previamente é necessário introduzir os nossos dados de autenticação no browser e só depois abrir a nossa aplicação Archive Web Page onde criei uma pasta para testar este exercício de gravar conteúdos de um site Wix usando para este exemplo um site que eu criei em 2016 sobre preservação digital portanto abre a minha conta Wix bastou ali pôr o endereço geral que nos leva à interface de administração de um site Wix atrás de login e o conteúdo começa a ser descarregado e muitas das páginas que irão descarregar no meu browser ficarão disponíveis e gravadas no arcado Web Page como vêem ali na caixa do lado direito superior há conteúdo que está a ser descarregado 156 MB mais de 600 URLs que é precisamente o conteúdo da interface de administração deste site Wix aqui eu posso dar alguns cliques para obter novas revistas desta interface sendo que algumas poderei ver na gravação e outras talvez não porque sendo um serviço é por vezes impossível replicar o serviço através de uma simples gravação o mesmo acontece com outras vistas da interface de administração como por exemplo o histórico do site podemos ver e até descarregar algumas versões dar alguns cliques mas em cada clique que eu dou reparem na barra do browser o link permanece o mesmo significa que este já é um sinal que estes conteúdos provavelmente não vai ser possível serem reproduzidos fora deste contexto no archive web page ou noutra coisa de forma que para gravar sites temos que pensar em páginas expostas na web ou então mesmo em ambiente de pré-produção para conteúdos identificados com um link pensando que as plataformas como o X e o WordPress têm elas próprias o seu próprio histórico e temos que arranjar formas alternativas de as guardar aqui já estamos a ver a outra questão se é possível gravar mails ou mensagens em mailbox se aparentemente o conteúdo está a ser descarregado e portanto vai ser possível gravar e ver fora do contexto e numa data posterior esta gravação no archive web page claro que estes conteúdos estão associados a credenciais a palavra passe em nome do utilizador portanto devem ser cuidadosamente guardados e nunca expostos em público vamos então ver aqui o resultado das nossas gravações portanto páginas web não há problema na gravação está tudo bem o histórico do site que é aquilo que vos tinha dito já apresenta alguns limites como poderemos ver ou seja nós podemos ver até as datas das versões o histórico das alterações que fizemos mas naquele espaço à direita onde deveríamos ver reproduzida a página nessa data já não foi possível reproduzir esse conteúdo outra página é aquela de administração que nos permite ver a edição e a nossa interação como editores sobre um texto também não é reprodutivo nem tudo o que está nesta interface de administração se pode reproduzir vou agora experimentar a parte da edição do site como vê um longo link lá em cima concluímos que não é possível guardar tudo nem reproduzir tudo aquilo que gravamos e que por isso o nosso foco em conteúdos atrás de login é tudo aquilo que tem conteúdo web portanto identificado com o link mesmo que seja em versão provisória ou que seja uma versão datada ou uma cópia que iremos fazer atenção aos mails são gravadas mas devem ser reservados nunca expostos publicamente tal como estes conteúdos no entanto recordo que podemos fazer download para o nosso computador www.seul.com www.seul.com